Nesta aula, eu vou falar sobre a linguagem HTML. Eu vou usar nela uma ferramenta chamada WebMaker. Se você ainda não conhece o WebMaker, eu gravei um vídeo antes desse, em que eu apresento a ferramenta e falo como você cria uma conta nele. Eu também vou gravar um outro vídeo, mais pra frente, em que eu vou fazer uma introdução sobre a web. Mas, por enquanto, a gente vai conhecer a linguagem HTML, que é uma linguagem da web. Então, o que vem a ser HTML? HTML quer dizer Hypertext Markup Language. Essa linguagem é uma linguagem pra você fazer documentos web. Então, esse é o centro da coisa, documentos web. Aquelas páginas que você vê na internet, sites, homepages, a grande maioria deles é feita em HTML. Por isso, HTML também é conhecida como uma linguagem de publicação. e ela também é uma linguagem de marcação, que eu vou explicar pra você agora. O que é uma linguagem de marcação? Uma linguagem de marcação é um tipo de linguagem que usa marcadores, a noção de marcadores que eu vou falar agora, vou mostrar como é que é, pra poder adicionar mais informação ao seu documento. Então, você imagina a seguinte frase. Vamos usar esse exemplo. Horácio escreveu o livro Vida dos Dinossauros. Vamos ver como usaremos marcadores para, nessa frase, identificar o que é o autor, Horácio nesse caso, e qual foi a ação que ele fez, que é escrever o livro Vida dos Dinossauros. Então, no caso específico da uma HTML, os marcadores, eles usam esses símbolos especiais de menor e maior. Esses símbolos vão permitir que você consiga diferenciar o que é o seu texto e o que são os marcadores. Então, os marcadores vão delimitar áreas. A gente tem um marcador que abre. Então, o marcador que abre é sempre assim. Tem o nome do marcador. E depois tem o marcador que fecha. Aqui ele tem uma barra e tem o mesmo nome do que abriu. Então, ele vai delimitar a área em torno dele. Os marcadores também podem, quer dizer, vão delimitar a unidades estruturais e a gente vai chamar mais pra frente de elementos. Então, vamos ver nesse exemplo aqui. Horácio, como eu fiz aqui. Autor, ação. Vocês estão vendo que eu usei o marcador, por exemplo. Autor é um marcador. Ele abre assim e ele fecha com barra autor. Vai ser sempre assim em HTML. Você tem um que abre e você tem um que fecha. O que esse marcador autor está fazendo? Ele está pegando, no ponto onde ele abre a ponto onde ele fecha, ele delimita uma área. Então, ele está dizendo que essa área aqui é como se fosse uma anotação dizendo que isso é o autor. Certo? E, então, isso aqui é o que faz esse autor barra autor aqui. Depois, a gente tem o ação barra ação. Está vendo? O que esse cara está fazendo? Ele está dizendo que essa outra área aqui, que vai do início até o fim do marcador, é a ação. Então, é isso que faz o marcador. Ele delimita regiões no texto. E, como ele tem esse símbolo especial, ele permite que você faça a distinção entre o que é o texto. Então, por exemplo, aqui no exemplo de cima, Horácio escreveu o Língua de São Paulo e é o texto. E o marcador é essa coisa paralela que fica junto com o texto. Os marcadores, eles podem ser agrupados hierarquicamente. Certo? Então, eu poderia ter uma coisa mais complicada, onde eu tenho marcadores dentro de marcadores. Certo? E você vai interpretar o marcador de acordo com o contexto. Então, eu fiz uma coisa mais ampla aqui, mais complicada. Eu criei um marcador maior chamado sentença. Aí, dentro do marcador sentença, eu fiz um outro chamado autor. Dentro do autor, eu fiz um outro. Está vendo que eu abro e fecho sempre? Aí, eu tenho... Oh, perdão. Desculpa, hein? O autor não é assim, não. O autor é só isso aqui. Ele abre aqui e fecha aqui. Esse aqui é o autor. Está vendo? Aí, depois, vem a ação. Vem daqui até aqui. Está vendo? Aí, dentro de ação, vem publicação. Minhas coisas estão acabando, hein? Que é essa aqui, olha. Isso aqui é a publicação. Está vendo? Aí, depois vem tipo. Está vendo? Eu vou colocando um marcador dentro do outro. Isso aqui é outro marcador. Barra, tipo. Título. É outro marcador. Está vendo? Então, se eu fosse fazer aqui uma construção, eu ia dizer o seguinte, olha. Vamos de dentro para fora. A gente vai pegar esse primeiro de dentro aqui, que é Título barra Título Vida de Dinossauros. Então, essa é a frase. Horácio escreveu o livro Vida de Dinossauros. É como se eu pegasse a parte onde está escrito Vida de Dinossauros e dissesse. Isso aqui é o título. Tá. Bom. Aí, depois vocês estão vendo que livro tem tipo barra tipo. É como se eu pegasse a palavra livro aqui e dissesse. Isso aqui é o tipo. É um tipo de livro. Né? Aí, você vê que esses dois carinhas, eles estão dentro de um marcador maior aqui. Que é publicação barra publicação. Chamado publicação. Então, isso significa que é como se eu pegasse tudo isso e agrupasse dentro de um carinha maior. Chamado publicação. Isso é que eu chamo de hierarquia. Eu vou colocando com esse abre e fecha marcador uma coisa dentro da outra. Certo? Aí, você vai ver que tem um outro mais por fora ainda. Que é esse aqui. Ó. Ação barra ação. E dentro dele tem o texto. Escreveu o. Né? Então, é o seguinte. Ó. Tudo isso aqui. Tá vendo que legal? Eu vou fazendo uma construção de uma coisa. É como se fosse uma caixinha dentro da outra. Isso aqui é a ação. Tá. É um jogo de caixinhas. Né? Eu vou colocando uma coisa dentro da outra. Aí, tem autor. Né? Então, isso é uma caixinha mais interna. Isso aqui. É autor. Tá vendo? Sempre com abre e fecha, né? Abriu. Fechou. Autor. Tá vendo? E aí, por último, né? Tomando conta de tudo. Abrangendo tudo. A gente tem a sentença barra a sentença. Quer dizer, é como se eu tivesse uma caixona bem grande. Engloba tudo aqui. Né? E essa caixona é sentença. Tá? Tá. Então, é assim. Eu posso também ver essa mesma estrutura como se fosse uma árvore. Certo? Então, ó. Lá embaixo. Esse cara aqui de baixo. Ó. Vida dos dinossauros. Esse carinha aqui. É esse cara que tá lá embaixo. Aí, em torno dele, vocês veem que eu tenho título. Né? Então, é como se esse título aqui, ó. Ele abrangesse. Tá vendo? Então, vida dos dinossauros é o cara mais de baixo. E o título abrange. A mesma coisa que o tipo, ó. Ele abrange esse livro. É esse cara aqui. Tá vendo? Aí, publicação, pega os dois. Não é isso? Abrange os dois aqui. Tá? Então, é como se eu dissesse assim. Publicação. Tá mais longo. Então, eu vou fazer numa árvore, né? Onde, nessa árvore, uma coisa tá dentro da outra coisa. Então, a ação pega o escrever o o e o resto. E a sentença pega todo mundo. Essa é a ideia. Certo? No HTML, especificamente, eu tenho o que a gente chama de marcadores predefinidos. O que quer dizer isso? Esses marcadores que eu acabei de mostrar pra vocês não são nomes, como esse que eu falei. Ação, etc. São algumas coisas que já tem um papel predefinido, tá? Eles tem um papel. E o que eu vou mostrar pra vocês agora é qual é o papel desses marcadores. Tá. Então, olha só. Primeiro, vocês tem que entender o que é a estrutura do documento. Um documento HTML tem uma estrutura assim, ó. Ele tem um marcador grandão, que toma conta de tudo, né? Que é esse HTML. Então, é como se vocês imaginassem que o documento, ele é uma caixa maior, tá? E essa caixa maior é o documento HTML. Tudo fica dentro do abre HTML e fecha HTML. Bom. Aí, esse documento maior é dividido em dois blocos. O primeiro bloco é chamado head, tá? E o segundo bloco é chamado body, ok? Então, que é, especificamente, esse abre e fecha head aqui, e esse abre e fecha body aqui, tá? Então, se a gente agora, vamos lá pro timbler lá, que a gente, timbler, né? Onde a gente criou no webmaker, certo? Eu vou apagar tudo isso aqui, tá? É uma sugestão que ele tá dando. Então, eu pedi pra ele criar um novo documento, né? E vou apagar esse novo documento, tá vazio, tá vendo? E vou colocar a minha sugestão, né? HTML, tá? Opa! Aí, eu vou fechar aqui, aí eu vou botar aqui, né? Velho. Tá? Por enquanto, eu não vou preencher com nada. Eu vou deixar só a estrutura. E como a gente só tá fazendo os marcadores da estrutura, você vai ver que a direita, por enquanto, vai ficar vazio, tá? E aí, eu fecho o barra HTML, certo? Muito bem. O que que você vê à direita? Nada, né? Por que nada? Porque eu só tenho a estrutura do documento por enquanto. Aí, é o seguinte. Esse cara aqui, que é head, vocês vão ver que é o cabeçalho. Ele vai ter dados sobre o documento e também vai ter um título que vai aparecer no topo do navegador. E o bug é onde vai ficar o conteúdo mesmo. É o que a gente vai fazer aparecer na página, certo? A gente pode ver essa estrutura também, também como se fosse uma hierarquia, né? Onde? Lá em cima, na raiz, como a gente fez no outro, fica o HTML, tá vendo? Aí, debaixo do HTML, a gente tem de um lado, não é? Um filho, que é o head, e do outro lado, um outro filho, que é o buddy. A gente pode ver desse jeito também, desse carinho, tá? Agora, a gente vai começar a preencher as áreas. Então, eu vou pegar a área Buddy, que é a parte do corpo do documento, certo? É onde fica o corpo do documento aqui, ó. E dentro do Buddy, eu vou colocar uma frase, né? Horácio escreveu o livro Vida dos Dinossauros. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Buddy, tá vendo? Aí, vamos botar aqui, Horácio escreveu Vida dos Dinossauros. Ok. Aí, você vai ver que, aqui, vai aparecer o resultado do documento. Que é, o que você colocar na área de Buddy, é o que vai aparecer no corpo do documento, como tá aqui. Então, tá beleza. Certo? Ok. Mas, o que mais a gente pode fazer agora? Agora, você vai aprender coisas novas. Vamos usar outros marcadores. Por exemplo, um dos marcadores, é o marcador de parágrafo. Você pode usar o P barra P, pra fazer parágrafo. Por exemplo, o correto aqui, seria que isso fosse um parágrafo. Então, eu dissesse P aqui, começando, né? Pra dizer que começa parágrafo. E eu fechasse com barra P. Mas, por que eu faria o marcador de parágrafo? Porque, como eu vou mostrar pra vocês, se você quer fazer dois parágrafos, você teria que ter dois marcadores de parágrafo. Por exemplo, um segundo parágrafo. Por exemplo, parágrafo 2, barra P. Aí, ele vai colocar dois parágrafos. Tá vendo? Ah, mas o que aconteceria se eu não colocasse marcador de parágrafos? Ele faz uma coisa estranha. Mesmo você colocando aqui em duas linhas, como você vai ver, o HTML vai colocar tudo na mesma linha, tá? Porque ele não tá entendendo que são dois parágrafos. Tá vendo que ele põe aqui tudo junto, né? Ele não tá entendendo que são dois parágrafos. Então, o P serve pra ele saber que a gente tem parágrafos diferentes. Ele é um cara importante. Tá? Ok? Tá. Eu vou tirar esse segundo parágrafo que eu não vou usar por enquanto. Muito bem. Outra coisa importante é esse B e esse itálico. São marcadores que estão sendo substituídos por versões mais novas. Mas como eles são mais fáceis de usar, eu vou mostrar eles, tá? Mesmo se no futuro a gente vai ver que eles vão ser trocados por outras coisas, certo? Então, por exemplo, eu posso pegar... Vamos supor aqui, olha. Vida dos dinossauros. Tá? Então, note. Imagine que eu quero pegar esse cara e eu quero colocar em negrito. Então, eu vou usar o B, né? Que é esse cara aqui, ó. Tá vendo? A parte que eu quero que fique em negrito vai ficar em B, tá? Então, e note que isso continua dentro de um parágrafo. Então, eu tenho o marcador de parágrafo aqui. Tá vendo? P barra P. Quer dizer que isso aqui é um parágrafo. Né? Então, vamos lá colocar aqui, ó. Por exemplo, vida dos dinossauros eu quero que saia em negrito. Olha só o que vai acontecer à direita quando eu colocar o negrito. B, tá? E eu vou fechar aqui com barra V. Aí você vai ver que à direita a palavra vida dos dinossauros ficou em negrito. Porque esse é o marcador de negrito, tá? Se eu quisesse que Horácio ficasse em itálico, eu botava I, por exemplo, barra I. Aí Horácio fica em itálico. Tá vendo que ele fica inclinadinho? Então, eu vou fazendo assim, né? Eu vou delimitando as áreas e vou dizendo o que que eu quero que apareça naquela área. Então, é do jeito que eu fiz aqui, tá vendo? Né? Fica dentro sempre do body, tá? Do body. Eu posso colocar coisa no head também, olha. Aqui em cima, vocês estão vendo? Eu posso chegar aqui e colocar um title. Esse title, ele vai ser importante, por exemplo, se eu quiser que essa página tenha um título. Eu vou mostrar depois o que que vai acontecer. Né? Vamos escrever aqui. Title, vida dos dinossauros. Isso vai ser o título da página. Aí a página fica completinha. Tá vendo que eu tô fechando com barra title. É sempre aquela história, né? Title, barra title. É sempre abrir e fechar. Né? Muito bem. Então, eu mostrei que você pode colocar esse title aqui. Tá. O que que vai acontecer? Eu vou dar um save agora. Eu vou salvar. E aí, ele vai pedir, primeiro, qual é o nome do documento. Né? Como é que é o nome que eu quero dar. Eu vou deixar a vida dos dinossauros, que foi inclusive o que eu coloquei no title. Tá certo? Ele pode, ele pode, você pode trocar a miniatura. Mas, eu não tenho, né? Nenhuma imagem. Se você tiver alguma imagem gravada, você pode trocar aqui, né? Você pode indicar a imagem e colocar uma imagem, uma miniatura que representa a sua página. Como não tem, eu não vou colocar. Aqui são marcadores, tags. Por exemplo, eu posso colocar aqui, dinossauro. Pra me lembrar que essa página, por exemplo, fala alguma coisa sobre dinossauro. Certo? Aí, eu vou dar um save. Certo? Aí, eu gravei a página. Quando eu gravei a página, eu ainda não publiquei. Quer dizer que eu não coloquei ainda disponível pra outras pessoas. Certo? Se eu quiser publicar essa página, eu clico em publicar. O que que vai acontecer? Ele vai fazer a mesma coisa, só que agora, se eu pegar esse link que ele me deu aqui, ó. Cliquei com o botão direito, copiar link. Eu vou abrir uma nova aba e vou colocar aqui, ó. Ele vai mostrar a minha página. Eu posso publicar isso como se fosse o meu site. Tá? Ele vai pegar, ó. Aquela página que eu fiz. Horácio escreveu a vida dos dinossauros e vai colocar aqui. Tá certo? É... Como se fosse a minha página, etc. Tá? Muito bem. Agora, eu vou ensinar só mais uma coisa pra vocês, que é a parte dos cabeçalhos. Certo? Então, olha só. Você tá vendo que tem cabeçalho... Cabeçalho é um marcador que permite que você faça... Dentro do corpo do texto, você faça coisas que tem tamanhos de cabeçalho. A gente usa H1 pra título, H2 pra título no nível 1, nível 2, nível 3. É como se fosse níveis e subníveis de cabeçalho, tá? Por exemplo, suponha que em cima do Horácio escreveu a vida dos dinossauros, eu quisesse colocar um cabeçalho dizendo que aquilo ali é um lançamento. Eu posso usar o H1, que é maiorzão, né? Que é o primeiro nível. Então, aqui, ó. Logo depois do Buddy, eu posso escrever assim. H1, lançamento. Né? Barra H1. Aí, você vai ver que ele ficou grandão. Porque ele ficou com o tamanho de um cabeçalho, certo? Aí, se eu quiser fazer um cabeçalho no segundo nível, eu boto H2 e assim por diante. Então, você vai vendo que com esses marcadores, né? Com essa coisa que a gente chama de marcadores, eu vou tendo controle, né? Então, aqui à esquerda, é como se fosse um código onde eu vou tendo controle sobre o que vai aparecer visualmente na direita. Certo? Ok? Então, eu vou salvar essa minha página atualizada. E vou encerrar aqui essa primeira apresentação, onde eu mostrei umas coisas bem básicas do HTML. Tá? E eu vou gravar novos vídeos que eu vou mostrando mais e mais e mais recursos gradativamente. Ok? Meu nome é André Santanque. Esse é o meu site. Se você quiser mais informações, mais vídeos, etc. E essa é a licença de uso deste vídeo. Obrigado.